Ah, calma, cadê o Gui? Ah, não é possível. Será que ele foi buscar comida, alguma coisa do tipo? Porque eu não tô vendo ele. Alô, cadê, cadê todo mundo do seu lugar? Ah, é você, aquele bicho feio lá que o meu chefe disse. Calma, quem que é você? Calma, quem que é você? Ah, eu acho que você conheceu o meu chefe, nós somos da tropa de patrulhas, ah, e é isso aí. Ah, o seu chefe? Quem que é o seu chefe? É aquele chapéuzinho vermelho, aquele lá que é super marrendo, sabe? Calma, 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 você tem esse chapéuzinho aí. Ah, não é possível que você é amigo do... Ah, não, você não é amigo do Gui não, né? Por isso que você não é. Então, eu queria te informar que ele não pode te ajudar porque ele foi meio que escravizado, sabe? Foi furtado por um deus aí, sabe? Ele foi... Ah, calma, 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 você tá zoando com a minha cara que o Herm... Eu falei pra ele, eu falei que ia dar ruim ele fazer aquilo. Eu não sei se o chefe foi pra você, mas ele tava me ajudando, né? E eu falei pra ele que ia tomar cuidado, mas ele não quer tomar cuidado porque ele é... Ele falou assim, ai, você não é um deus? Que você não é um deus também? Ele falou que eu era humano, mas eu tô falando pra ele que eu não sou humano, mas... Sei lá. E você é o que dele? Eu sou, é, um amigo ajudante, sabe? Eu não sou escrava não, tá? Ah, e você, tipo, corre rápido que nem ele? Não, não. Eu só sou ajudante mesmo. Calma, e qual que é o seu poder, então? Eu já disse que eu sou ajudante, entendeu? É ajudante, eu ajudo as pessoas. Calma, deixa eu ver se eu entendo direito. O seu poder é ajudar as pessoas. É, eu ajudo as pessoas. Por quê? Você vai querer aceitar ajuda ou não? Senão eu vou deixar você se virar sozinho lá com o Poseidão. Eu vou embora, tchau. Não, calma, 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 calma. Você sabe onde que ficou o Poseidão? Calma, volta aqui! Eu disse que eu era ajudante, entendeu? Como eu sou ajudante, eu ajudo as pessoas. E você sabe onde que é, então? Sei, sei. Ah, eu já tô começando a gostar de você. Calma, então, ó, já que se eu puder ajudar as pessoas, eu quero que você me ajude. Tá bom, eu vou te ajudar, mas você tem que falar uma coisa antes. Toda vez que alguém tem que ser ajudado por mim, tem que falar um ritual, entendeu? Tá, qual que é o ritual? Cenoura é melhor que batata. Não, não, eu não falo mentira. Eu sou um deus, eu me recuso a falar mentiras. Ah, bom, eu sei que você é um deus que não tem poder, então, me desculpe. Eu só queria te falar que você não tem poder. Acho que eu tenho algum poder ou outro, tá, meu querido? É que não é muito forte, mas... Toma aí, ó. Nossa! Agora entendi, você usa máscara de índio, é feio pra espantar as pessoas. Não, aqui, ó, tira a minha máscara. Ah, coloca a máscara de novo, tá mais feio ainda, gente do céu. Ah, então, 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 olha só, você quer que eu fale o seu ritual, hein? Tá bom, fala, pega a cenoura, toma aqui a cenourinha, aí a gente tem que falar. Batata é melhor que cenoura! Eu não ouvi, eu não ouvi. Batata é melhor que cenoura, não é? Não é isso que eu me falo, não é? É, é, é isso aí, agora você tem que falar. É, tá bom, tá bom, tá. Eu sei que você tá fazendo isso com murmura, mas tudo bem, eu aceito. Ai, eu não falo nada, mas tudo bem, eu sou um bom, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Ô, e calma, você sabe mesmo onde que é o lugar do Poseidon, né? Sei, sei. E onde que é? Eu acho que, eu acho que ele ficou na água, sabe, o lugar mais, o Poseidon. Tá, então, calma, calma. E agora, e agora pra gente trazer de volta o Gui, o que a gente vai fazer? Ai, eu te falo, você é um Deus, você não pode sair voando. Então, é que agora eu não posso voar, né? Porque eu tô sem meus poderes, mas, tipo, depois... Ah, tá bom. Ó, eu vou te emprestar isso daqui, só que você tem que devolver, porque senão o chefe vai ficar bravo comigo, ó. Toma aqui. Tudo bem. A gente pode, sei lá, tentar falar com o Poseidon, ver se ele dá alguma coisa pra ajudar nós, eu não sei. Ah, isso daqui é pra gente nadar, né? Ó, eu sou um Deus, você acha que eu preciso de nadar aqui? Ai, ai, eu tomei a folga! Ai, eu não, eu não. Gente, salva a bolinha. Ai, não, eu sou muito, é que eu tô muito bom. É que meu corpo tá um pouquinho em cima do peso, entendeu? Mas, né, eu vou usar o seu Deus. Você ia fazer exercício, hein? Você ia precisar chamar o Erdos pra você correr junto com ele, fazer um tratamento assim, pra você perder o esquilinho. Ai, eu vou, na próxima vez eu vou chamar alguém pra me ajudar, então. Eu, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo não, rapaz. Vamos nadar, vai. Eita, nós. Ô, 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 Stan, eu tô vendo um negócio ali. Muito ouvido. É aquilo, será? Ó, caramba, ele tem uma maçanzona, eu moro na rua, ele tem uma mansão, é isso mesmo que eu tô vendo? É verdade. Ele deve ser super mala, cara. Eu não quero nem ver. Ele, não, eu tenho certeza, né, velho? O cara deve ser, ele é rico, bilionário ali, eu tô vendo? Calma aí. Eu também tô vendo. Nossa, meu Deus do céu, o problema é que é muito longe. Eu tô vendo uma pessoa ali. Eu também tô vendo. Calma, calma. Gente, eu já não fui com a cara dele. Ele é velho. A cara dele, ele é velho, né? Sim. Será que... Sabe aqueles... Hum, eu acho que esse pai eu sei quem que ele é. Eu acho que ele deve ser aquele cara que eu vi numa televisão uma vez, né? É, Silvio Santos, não é? Sim, é isso aí mesmo. Aquele que quer. Marroi, marroi. É, ele fica marroi. Vamos lá, quem quer dinheiro? Caramba, ele tem... Ele tem bastante dinheiro, inclusive, hein? Caramba. Só que ele não pode vir com aquelas piadas dele lá do meu avô conta, não. Porque se eu não ia dizer, ó, eu vou sair correndo. Mas ele é velho, você pode perceber ali, ó. Ele tem uma amadura, ele tem uma... Ele tem uma espada azul. Tá todo pomposo olhando pra gente, olha lá. É verdade, verdade. Eu vou dar uma... Eu vou mergulhar. Mergulha um pouco pra ele ver nós. Mergulha. Só toma cuidado pra você não se afundar de vez. Vai. Caramba, cara. Eu sou gordo, mas também não sou tanto assim. Calma aí. A gente tá chegando, tá chegando, tá chegando. Calma, calma. Sobe, sobe no muro. Sobe aqui, sobe aqui. Vem cá, vem cá. Sobe aqui. Calma, Tom. Calma, calma. Opa, boa tarde. Acho que ele não viu o nosso... Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Estão, corre, mete o pé daqui. Vai, corre, corre. Mete o pé aqui, velho, barbudo. Ele correu pra caramba, corre. Não, oh, oh, oh. Estão, estou, estou. Eu vou dar uma desculpa, calma. Ah, a gente veio aqui pedir salvezinho, beleza? Ah, beleza. Então, eu não tenho. Vai embora. Não, não, eu tô... É você o passeidor, não é? Sou, por quê? Então, a gente queria pedir a sua ajuda. É porque, tipo assim, o nosso amigo Hermes, ele foi sequestrado pelos deuses, entendeu? E meio que eu sou um deus também. Só que eu meio que acabei perdendo meus poderes e... Também eu nem lembro mais que deus que eu... Então, eu posso te ajudar, mas antes... Vem cá, por favor, me acompanha. Por quê? Então, eu ouvi um de... Antes de você entrar na minha casa, por favor. Eu ouvi um de vocês falando que eu sou um pouco velho. Não, não, não. Não, oh, oh, está... Olha, eu olho pra cara dele, ele deve ter o quê? Uns 10 anos, né? Deve ser isso, né? Sim. É o seguinte, é tudo uma máscara, uma armadura, tá? Só pra avisar. Então, por favor, não me leve a mão. Por favor, vou continuar aqui. Oh, está, ele tem 10 anos ali, ó. Tá vendo ali a cara dele? Sim, você tá vendo? Então, mas antes de vocês conhecerem a minha humilde residente, eu vou ajudar vocês. Por favor, fica aqui, que você precisa se lavar. Lavar? Como assim se lavar? Oh, oi, 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 deixa que eu vou primeiro, Stan, dá licença, dá licença. Deixa que eu me limpo primeiro, porque eu sou um deus, você sabe disso, né, Stan? Ai! Ai! Que que é isso? Que que é isso? Então, né, amigo, vocês podem ficar aí, tá? Porque agora, vocês vão ter que passar por alguns desafios. Meu Deus do céu, oi, 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 faz assim, ó. Fica aí no canto que deixa que eu enfrento... Enfrentar o quê? Pode ir, eu não tenho poder, você que tem poder aí, tchau, eu vou embora. Então, então fica... Fica no canto que eu vou ajudar, que eu encaro esses bichos. Vai, que que é? Então, né, pode começar aí com o meu amigo verde. Ai! É um sapinho, coitado. Ai, é dano do animinho. É um girinho. Mata ele. O que? O que que é isso? É o coa, não é? É o coa, não é? É o coa, é o mamaca. Calma. Ai, caramba, ele é forte demais. Poderes, po... Calma. Fogo! Calma, eu fiz ele pegar... Ai, mas na água... Caramba, você calma assim. Então, né, serve bem inteligente fazer ele pegar fogo na água. Me ajuda. Tá pegando fogo ali atrás. Calma. É bem burrinho, hein. Eu acho que tudo o seu negócio tá pegando fogo aqui, amigo. Calma aí. Ai, ai, meu Deus. Não, mas é porque como eu sou o Deus da água, eu consigo meio que apagar o fogo, você sabe, né? Então, esses bichos parecem um pouquinho fortes ou estranhos. Eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. O que? Deixa eu pescar em paz. Você quer... Tá espantando meus peixes. Você quer pescar nessa hora que a gente tá levando o ataque do inimigo? Ah, é. Boa sorte pra você. Eu sei que é o... Perou os deuses. Sai, seu minotauro feio. Ai! Ai, o minotauro é forte. Caramba. Ai! Ele tá colado no cantinho. Socorro. Ai, ai. Seu feio. Calma, calma. Eu vou comer um negócio que me deu. Que me deixa forte. Seu bicho feio. Seu feio. Mas ele não morre. Caramba, ele... Ai, matei. Pronto. Ufa. Calma, calma. Vou matar esse... Esse... Mata o sapinho. Eu vou matar o sapinho. Mas, Stan, eu acho que não é uma boa hora pra você pescar falando isso agora. Ah, não. Você tá zoando com a minha cara que ele vocou outro nesse bicho. E mais um minotauro. Oi. Você quer ajuda? Se você quiser ajudar, eu posso te ajudar assim, sabe? Stan, me ajuda então, Stan. Vai. Eu acho que você não encontra as regras. Calma. Calma. O duro que eu não consigo... Vai. Ah, o esqueleto não deixou... Mata o tifrudo. Me ajuda a matar o esqueleto. O esqueleto é forte. O esqueleto que é o problema, Stan. Calma. Corre, corre, Stan. Corre. Tá bom, eu vou ficar no meu time. Dá uma varada nele. Vai. Boa, Stan. Boa. Calma. Eu tô tudo matando. Minotauro. Minotauro, seu bicho. Tá feio. Esse minotauro tá achando que manda alguém. Tive uma ideia. E vou cá. Ajuda. Eu vou invocar ajuda. Vou invocar ajuda. Não se preocupe, não. E ajuda. Ué. Cadê? Ué, cadê? Era pra ter saído aqui o meu... Cadê o meu... Eu acho que eu não posso usar meu exército aqui dentro. Meu Deus do céu. Ô, Stan, depois de ter matado tudo, Agora parece que tem o chefão deles. Deixa eu pescar. Vai, vai. Pode lutar aí. Ah, você quer... Meu Deus do céu. Você quer que eu luta contra esse bicho aqui sozinho? Meu Deus do céu. Boa sorte. Eu te ajudei. Até você vinha aqui. Agora deixa eu pescar. Ai, caramba. Ele me deu um dano incrível. Ô, ô, senhor Poseidon. O que eu vou fazer com esse bicho aí? É, mata ele, tá? Mata ele. Vem cá. Ai, ai. Meu Deus do céu. Calma, eu vou tentar matar ele. Mas... Ai. Ó, meu exército. Não consegue fazer nada sozinho. Vou ter que ajudar, né? Vocês são muito fracos. Ah, muito fraco. Acho que conseguiu derrotar o seu monstrinho. Agora, você podia tirar nós daqui, né? É, vocês passaram. É, vocês passaram no meu teste. Então podem sair. Caramba. É, você quebrou com uma facilidade. Ou está... Vamos, vamos... Esse cara aqui, ele é bem esperto. Me sigam, por favor. Tem que remendar tudo aqui, porque senão, meu Deus do céu. Vem cá. É pra gente subir aonde, amigo? Por aqui mesmo. Ó. Que isso? Ele é muito louco. Ele tá quebrando a casa dele. Sim. É porque depois eu consigo reconstruir. Fiquei tranquilo. Ô, Stan, a gente não tem nem casa e o cara tem... Sim. Ele tem um palácio e fica destruindo. É, é. Ah, vamos ficar aqui mesmo. Vamos ficar aqui. É você. Pra cá. Oi. Por quê? Porque eu quero você aqui. Não, 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 não. Você tem certeza? Eu quero ver a casa dele. Eu quero ver a casa dele. Eu quero ver a casa dele. Um. Uhul. Tchau, gente. Dois. Ah, ah, ah. Vem cá, vem. O que que foi? Parei, parei. Oi? Cadê o outro? Não sei. Tá aqui, ó, gente. Ele tá nadando ali. Ó, vem cá, Stan. Vem pra cá, amigo. Por quê? Então, ó. Parece que só o gordinho vai ganhar presente. Tá bom, peraí, Tony. Eu quero doce. Cadê ele? Quero comer. Que que é? Ah, só porque é Natal você quer dar presente Natal pra mim agora. Ah! Não, não sei se merecer. Calma, calma, calma. Pô, você não fica abidindo, abidindo. Só pra eu falar um negócio com o Stan? Que é um negócio importante? Hum, fala. Que só a gente que não é deuses pode falar, então. Então tá. O Stan. Ok. Eu tô achando que ele é o Papai Noel, ele é velhinho e ele vai dar presente. Eu tô vendo. Ai, 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 para. Ai, ai, não, não, para. Que que... Tá, tá. Bom, mas é o seguinte, ó. Olhem para mim. Ó. Tá vendo essa espada? Hum. Um dia eu acredito que vocês viraram deuses. Mas pra isso eu preciso te dar pro gordinho. Não pra você, eu não gosto de você. Você, Edu. É, eu preciso dar pro gordinho isso daqui. Você, Edu. Eu sou um deus. Já. É, eu não acredito, tá? Você é meio fraco. Uma bota. Eu sei que soube que ele é pamonha. Pamonha. Cadá, coquinho? Ele vai ser um deus do jeito que você fizer isso. Uma bota e um arco? Ah, grande coisa. Eu quero um loco com um hit. Que que se abre? Você quebra? Vai. Ô, eu passo na frente não. Deixa quebrar. Eu tenho picareta também, que serve pra isso. Mas pra que que serve esse arco aqui? Ai. Ai, meu Deus do céu. Atirei no stun. Meu Deus do céu. Olha só. O que que esse arco faz? Meu Deus. Que arco incrível. Calma. E tem essa bota também. O que que essa bota faz? Ela. Descubra. Meu Deus do céu. Essa bota aqui, ela faz eu correr rápido. Sim, agora você pode ser mais ou menos igual ao Hermos. Ou o Gui. Ao, ao, ao Hermos. Ah, sim, sim, sim. Muito obrigado por você. Então, você me puxou aqui. Meu Deus do céu. Voltei. Não. Sacar só. Olha isso. Olha a velocidade que eu comprei. Parece o seu chefe. O stun. Cadê? Olha só. Olha a velocidade. Olha só. Ah, esse é o estagiário do Gui? Ele me contou. Ah, ele é o estagiário do Gui? Você não sabia, não? Ah, não sabia, não. Tudo bom? Agora eu gosto de você. Ah, entendeu? Muito obrigado. Só que o meu chefe, ele é muito mais rápido que isso daí. Você precisa perder muitos quilinhos pra ser igual a ele, tá bom? Ah, e só pra avisar, eu vou ser o Deus dos Deuses, entendeu? Sou o Deus! Eu vou ser o Deus de você, tá bom? Um dia. Mas hoje tem uma coisa. Pra ele perder mais uns quilinhos, ele precisa ir pra academia. Como ele não vai, que não tem. Rola mesmo, meu filho. Que é mais fácil. Rola. Vai, 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 vai. Vocês estão zoando. Vocês estão zoando o futuro dos mais fortes Deuses, tá bom? Só pra avisar. Ô, Esteve, vamos empurrar ele da escada? Pra ele rolar. Vai, vem cá, vem cá, vamos ver. Eu já te ajudei um monte, você precisa agora fazer uma brincadeira, porque eu preciso... Mas rola, rola, rola. Sai daqui! Tá bom, tá bom. Nossa, você acha que você é forte, então? Eu vou botar fogo graçado. Não, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, bom velhinho. A gente tem que ter respeito com os mais velhos. Sim. Calma. Ô, Posseidão, só uma curiosidade. Você tem quantos anos? É verdade, quantos anos você tem? Não, eu tenho 14. Ai, que piada velha. Literalmente. É verdade. Ai, ele tem 14 séculos, eu entendi, eu entendi. Não, eu tenho 14 milênios, me respeito. E como é que você tem essa casa aqui, Posseidão? Então, meu amigo, eu chamo isso de dinheiro. É mentira, é porque o Deus, já que você tá dizendo que você é o Deus máximo, né? O Zeus, ele me deu essa casa, entendeu? Eu vou pedir pra ele, eu vou falar, eu não tinha que encontrar ele, o Zeus, porque eu acho, né, que o Gui deve estar com o Zeus, pelo menos, né? Então, a gente vai ter que ir lá pra falar com o Zeus. Mas, Posseidão, você sabe como é que fala com o Zeus? Pera aí, não. Eu preciso fritar minha cenoura. É com a boca, é com a boca, esses insolentes. Eu preciso fritar minha cenoura um pouco pra ver se fica boa. Vai, vai. Ô, 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 Posseidão, você sabe como é que fala com o Zeus? Pra ir falar com ele? Já falei que é com a boca. Ah, você é muito engraçadinho, né? Meu Deus do céu. Realmente, eu não sei porque meu chefe, ele prioriza tudo. Ele deixa tudo privado. Ele não gosta de falar nada. Olha, eu ouvi falar que tinha que pôr a Header, mas como é que vai pôr se a Header? Alguém sabe? Por acaso. Você tem que fazer um portal. Sim, a gente precisa ir pro Header. Ainda eu vou ter que fazer várias coisas de lá. Nossa, é chato pra caramba. E como é que você vai fazer esse portal? Já falei aqui com a mão. Ai, meu Deus do céu. Que cara chato. Ô, Stan, depois você fala. A gente vai precisar de obsidian, tá bom? Ah, obsidian. Ah, isso daí eu conheço. Eu conheço o negócio aí. Mas, calma. Pra gente fazer o portal, pô, a Header vai ter que fazer seu obsidian? Não. Como assim? Então, eu vou ter que fazer o quê? A gente vai ter que ir no Nether primeiro, né? Aí depois vamos pegar os itens que vai tá lá. Os itens necessários. Aí a gente vai ter que ir pra Header. E não tem como a gente encontrar os itens aqui, não? Num mundo normal? Não. Só no Nether. A gente vai ter que ir lá encontrar... Para de me bater, ô, velho. Então a gente vai ter que fazer um portal pra... Fazer um portal pra ir embora. Pegar o Gui. Basicamente é isso. Nossa, esse aqui só dá trabalho. Mas olha só o velho que eu corro agora na água. Ah, agora... Espera aí, gordinho. Ah, isso não vale. Ele é gordo e faz maquinhão agora. Ó, Stan. Depois a gente se encontra lá na Terra, Stan. Falou.